Então vamos fazer alguns exemplos, vamos começar com o seguinte exemplo. Então eu quero calcular o limite, isso é bem simplesinho. Eu quero calcular o limite quando x tende a 4 de 5x² menos 2x mais 3. Ok? Bom. Então nós vamos usar as leis de limites, então eu vou decompor isso daqui primeiro, isso aqui é um polinômio de grau 2, e aí eu vou decompor isso aqui em uma soma de monômios. Então isso aqui é o limite de 5x² quando x tende a 4 menos o limite de 2x quando x tende a 4 mais o limite de 3, quando x tende a 4. Bom? Bom, agora vejam o seguinte. Quer dizer, primeiro para fazer isso eu estou assumindo que cada um dos pedaços o limite existe, porque o limite da soma e da diferença é a soma e a diferença dos limites, desde que cada um separado exista. Bom, mas continuando, isso aqui seria 5 vezes o limite quando x tende a 4 de x² menos 2 vezes o limite de x quando x tende a 4 mais 3. Quando eu escrevo mais 3, eu estou usando o fato de que o limite de uma constante é a própria constante. Então 3 já... Então, para começo de conversa eu já descobri que o limite desse pedaço daqui existe. Então agora a gente vai justificar por que cada um desses outros limites existem. O limite de 2x, de menos 2x existe, por quê? Porque o 2 sai para fora do limite e o limite de x quando x tende a 4 a gente também sabe que existe. Esse limite nós sabemos que é igual a 4. Então isso aqui é menos 2 vezes 4. Ok? O limite de 5x² eu sei que existe, porque esse limite aqui é 5 vezes o limite de x quando x tende a 4 ao quadrado. E esse limite existe porque isso aqui foi uma das propriedades que eu enunciei, que o limite de x quando x tende a a existe e é igual a a. Então, qual é o final da história? Isso aqui é 5 vezes 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, mais 3. 5 vezes 16, menos 8, mais 3. 5 vezes 16 é 50, contigo é 80. 80 menos 8, 72. 72 mais 3, 75. Ok, aí vocês vão me perguntar, professora, veja, por sinal, gente, eu aqui não estou mais conseguindo visualizar o chat, então, infelizmente, nesse momento, eu acho que não tem como, deixa eu ver se eu consigo puxar o chat, não, tudo bem, consigo visualizar sim, tá bom. Eu achei que eu não estava conseguindo visualizar, e portanto, se vocês tivessem perguntas, eu não ia conseguir responder. Muito bem. Aqui, vocês vão, a pergunta tradicional é, na hora da prova, a gente tem que explicar direitinho, tem que fazer desse jeito, separar com o limite do x ao quadrado, etc, etc. Não, na hora da prova, vocês fariam isso daqui direto, tá? Só que vocês precisam saber o que vocês estão usando por vocês. E por sinal, como as provas vão ser todas de múltipla escolha, não vai vir ao caso, né? Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo, mas isso aqui é para ilustrar como é que funcionaria, como é que funciona o sistema de calcular o limite pelas suas leis. Vamos ver outro exemplo. Dois. Então, eu vou dividir aqui o meu quadro, que, na verdade, nada mais é do que uma folha de papel. E vamos fazer um outro exemplo. O exemplo que eu quero é esse aqui. Limite. Eu quero calcular o limite quando x tende a 8 de 1 mais raiz cúbica de x vezes 2 menos 6. x quadrado mais x ao cubo. Olha só. O que eu fiz nesse primeiro exemplo, quando eu desmembrei esse 5x quadrado menos 2x mais 3, na soma de 3 monômios, e depois que eu fui calculando o limite de cada monômio, precisa ser justificado, no fundo, no fundo, ao contrário. Como o limite de x, quando x tende a 4, existe. E como o limite de 3 existe e é igual a 3. É igual a 3. Como eu sei que cada um desses limites separados existem, então eu sei que o limite do x quadrado é igual ao limite do x ao quadrado. Porque se o limite de f existe e o limite de g existe, então o limite de f vezes g é igual ao limite de f vezes limite de g. Como eu sei que cada um isoladamente existe, eu descubro o limite do x quadrado. Como o limite de x existe, então menos duas vezes o limite dele está justificado. Óbvio. Aí eu vou dessa linha para a linha anterior. Como o limite do x quadrado existe, porque é igual ao limite do x ao quadrado, e eu sei que o limite do x, quando x tende a 4, existe, então o limite de constante vezes a função é constante vezes o limite da função. Então justifica dessa linha para a anterior. E igualmente com o limite, menos duas vezes o limite de x, quando x tende a 4, ser igual a menos limite de 2x, quando x tende a 4. E idem e midem com 3 ser o limite de 3, quando x tende a 4. Então a justificativa, pelo cálculo, pelas leis de limites, ela é no sentido de baixo aqui para cima. Você começa daqui, vem para essa linha, isso aqui é igual a isso, esse limite existe, e esse aqui também, e portanto essa linha é igual à linha de cima, essa linha é igual à linha mais acima ainda, e por fim, como cada um desses limites existem, então o limite da soma é a soma e diferença dos limites. Está bem? Vamos considerar esse segundo exemplo, limite quando x tende a 8 de 1 mais raiz do cubo que de x, vezes 2 menos 6x quadrado mais x ao cubo. De novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmembrar esse produto aqui, e essas somas e produtos, em pedaços cujos limites eu sei que existem, cada um individualmente, e aí depois justificar do fim até o começo. Então esse limite aqui é igual ao limite, quando x tende a 8 de 1 mais raiz cúbica de x, vezes o limite, quando x tende a 8, de 2 menos 6x quadrado mais x ao cubo. Assumindo que cada um desses limites individualmente exista. Vai ser igual assumindo isso. Aí a gente continua aqui em cima. Isso aqui é igual a limite de 1, quando x tende a 8, mais limite de raiz cúbica de x, quando x tende a 8, o meu som está escrevendo infinito, é 8. Aqui também eu escrevi infinito. Desculpa, é 8. Isso daqui vezes, por sua vez, vezes o limite, quando x tende a 8, de 2 menos o limite, quando x tende a 8, de 6x quadrado, mais o limite, quando x tende a 8, de x ao cubo. que é igual, por sua vez. Isso aqui, de novo, essa afirmação, que esse produto de limites é igual a este, depende de saber que cada um desses limites individualmente exista. bem, então isso aqui é igual. Agora, o limite de 1, esse eu sei que existe, quando x tende a 8, porque 1 é constante. Então, isso aqui faz parte das propriedades de limite. Eu provei para vocês, ou eu discuti com vocês, pelo menos no vídeo, que o limite das raízes emiésimas de x, quando x tende a a, é igual a raiz emiésima de a, ou seja, que vale a propriedade da substituição direta. Então, isso aqui fica sendo a raiz cúbica de 8. Limite de 2 é o limite de uma constante, quando x tende a 8, continua escrevendo o infinito, né? Eu realmente queria estar tendendo a infinito. Ok, menos 6 vezes o limite de x ao quadrado, agora sim, quando x tende a 8, mais o limite de x ao cubo, quando x tende a 8. Continuando, 1 mais a raiz cúbica de 8 é 2, então isso aqui é 3, 3 vezes 2 menos 6, limite de x, quando x tende a 8 ao quadrado, mais limite de x, quando x tende, olha ali o infinito aparecendo aqui, eu realmente quero ir para infinito, x tende a 8 ao cubo. Bem, agora, vejam só, cada um desses limites individualmente, eu sei que existe, e portanto, todas essas passagens estão justificadas. Então, a gente sabendo que o limite de x, quando x tende a 8, existe, aí eu consigo dizer que essa igualdade implica essa, essa igualdade implica essa, que implica essa daqui, e que, por sua vez, implica esta daqui. está bom? Está bom? Está bom? Moral da história, o que eu ganhei? Ganhei 3 vezes 2 menos 8 ao quadrado, vezes 6, mais 8 ao cubo. como é que a gente faz essa conta? Isso aqui é 3 vezes 2, mais 8 menos 6, vezes 8 ao quadrado. 8 ao cubo, menos 6, vezes 8 ao quadrado. Fecha parênteses. isso aqui é 2 vezes 8 ao quadrado, 2 vezes 64, que é igual a 128, 128 mais 2 é 130, então, isso aqui é 3 vezes, tem alguém, eu perdi algum sinal aqui? Não. 3 vezes, 130, 390. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui, e vamos esperar que se tiver mais 8, que eles não virem infinitos. 3. Exemplo 3. Alguém está dizendo que eu perdi o sinal do 2, não, eu não perdi, não. Pelo visto, não. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Isso aqui era mais 2, menos 6x quadrado, mais x ao cubo. 2, menos 6x quadrado, mais x ao cubo. Não tem um sinal na frente do 2, não. Tá aqui 2, menos 6, 2 aqui. E aí, a única coisa que dá, dessa linha pra essa, eu escrevi o 8 ao cubo, como 8 vezes 8 ao quadrado, e menos 6 vezes 8 ao quadrado, como aqui, o menos 6 vezes 8 ao quadrado, somei 2. Então, esse aqui deu 8 menos 6, que é 2, 2 vezes 8 ao quadrado, que é 2 vezes 64, que é 128, 128 mais 2, 130. Eu acho que eu não perdi sinal do 2, não. Tá bom? Muito bem. Continuando. qual é o próximo que eu quero fazer? Agora, vamos fazer alguns um pouquinho mais cabeludos. o que eu quero fazer? Calculemos. Então, eu fiz vários com vocês na aula passada, vários não, dois, um ou dois com vocês na aula passada, em que vocês tinham um polinômio, dividido por um outro polinômio, e a gente fatorava e resolvia as indeterminações. Agora, eu quero fazer uma coisa que, no fundo, é parecida, mas, enfim. o que é melhor para começar, eu vou começar com esse. Limite quando x tende a 7 de raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7. Aí, eu não sei se vocês vão enxergar de imediato por que que isso aqui é parecido, mas é, porque, olha só, quando x tende a 7, o meu denominador tende a 0 e o meu numerador tende a o que? Raiz de, substituindo aqui, 7 mais 2, 9. Quando você tira a raiz quadrada, dá 3. 3 menos 3, 0. Então, você tem 0 sobre 0, você tem uma indeterminação e a gente precisa dar um jeito de eliminar essa indeterminação. Agora, eu vou observar que, para x diferentes de 7, a raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7 é igual. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dessa soma, dessa diferença. Então, vai ficar com raiz de x mais 2 menos 3 vezes raiz de x mais 2 mais 3. x menos 7 e se eu multipliquei em cima eu tenho que multiplicar embaixo para não alterar a fração. Então, está aqui. Multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa, ou seja, por 1 e, portanto, não altera a fração. quando eu multiplico esses dois numeradores eu ganho isso aqui a menos b vezes a mais b. Então, é o quadrado de a menos o quadrado de b. Então, isso aqui dá o quadrado da raiz de x mais 2 que é x mais 2 menos o quadrado de 3 que é 9. Ah, olha que maravilha! Vezes 1 sobre raiz de x mais 2 mais 3. Bom, x mais 2 menos 9 é x menos 7. Então, isso daqui é igual a x menos 7. Então, moral da história, se eu tenho x menos 7 no denominador e x menos 7 no numerador eu posso cancelar um com o outro desde que o x seja diferente de 7. Portanto, a conclusão é que se x é diferente de 7 raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7 é igual a 1 sobre raiz de x mais 2 mais 3. Isto é, eu quero enfatizar bastante isso. se x é diferente de 7. Se x é diferente de 7, raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7 é igual a 1 sobre raiz de x mais 2 mais 3. Se x for igual a 7, então então o lado esquerdo não está definido enquanto o lado direito é igual a quanto? 1 sobre raiz de, eu posso substituir aqui x igual a 7, porque 7 mais 2 é 3, raiz quadrada é 3, 3 mais 3 6 1 sexto. Bom? Então, essas duas funções elas são iguais apenas quando x é diferente de 7. Apenas para x diferente de 7. No entanto, uma das, um dos resultados que a gente discutiu na aula, na videoaula, foi justamente dizendo que se você tem duas funções fg que coincidem perto do ponto limite, então o limite das duas é o mesmo. Então, o limite de raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7 quando x tende a 7 é igual a 1 sexto que é o limite do lado direito, o limite desta função aqui. Isso aqui implica este fato daqui. 4 Alguém está pedindo para eu repetir. Luana Trezold está pedindo para eu repetir. O que eu disse, eu vou enfatizar. Na videoaula, eu expliquei para vocês que se vocês têm duas funções f e g que coincidem perto de um ponto limite que no caso aqui é 7, mesmo que elas difiram no ponto limite, elas diferem no ponto limite porque o meu lado esquerdo não está definido e o lado direito está definido, então não pode ser a mesma função. E, portanto, o limite desta daqui é igual ao limite desta porque a tendência dos valores é a mesma. Quando você calcula limite, não interessa o que acontece no ponto limite, interessa apenas o que está acontecendo nas proximidades do ponto limite. Alguém perguntou por que que x mais 2 menos 9 é igual a x menos 7? Porque 2 menos 9 é igual a menos 7. É por isso. Tá? Bem, continuemos aqui, façamos mais alguns exemplos. Eu gostaria de fazer muitos exemplos com vocês. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. eu preciso sair aqui da tela cheia para ver. Ah, ok. Tá ótimo. Continuemos. Eu gostaria agora de fazer o seguinte exemplo com vocês. Então, os próximos exemplos são meio que inspirados nesse. Eu vou colocar agora e eu vou fazer um pouco mais rápido. Limite quando t tende a 9 de 9 menos t sobre 3 menos raiz de t. Novamente, eu tenho algum tipo de indeterminação. Porque quando eu coloco t igual a 9 no denominador, eu ganho raiz de 9 é 3. 3 menos 3 é 0. E o numerador 9 menos t também é igual a 0 quando t é igual a 9. Não pode dividir por 0. Então, se t for diferente de 9, então, podemos fazer as seguintes contas. 9 menos t sobre 3 menos raiz de t. Meu objetivo vai ser racionalizar o denominador. E eu vou multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado de 3 menos raiz de t para tentar eliminar essa raiz quadrada. Que é um pouco desconfortável. tudo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador para manter a igualdade. Então, ganhei 9 menos t vezes 3 mais raiz de t. Salpiquemos de parênteses dividido por a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Meu a é 3, 3 ao quadrado é 9 menos raiz de t ao quadrado t. Observe que a raiz de t ao quadrado só é igual a t se t é positivo. Então, eu vou fazer um asterisco aqui para explicar para vocês depois esse ponto. isso aqui é igual. Agora sim, eu posso cancelar o 9 menos t com o 9 menos t e aí eu tenho que perto de t igual a 9 esse quociente é igual a 3 mais raiz de t. apenas se t for diferente de 9. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o meu asterisco. Asterisco raiz de t ao quadrado é igual a t se t for maior ou igual a 0. Por quê? Porque entre outros fatos se t for menor do que 0 o raiz de t não está nem definido. Bom, agora se a gente olha a nossa expressão eu estou olhando para o limite quando t está perto de 9 t tendendo a 9 então só me interessa o que acontece com essa expressão para t próximos de 9. 9 é um número bastante positivo e portanto o t perto de 9 vai ser bem positivo. t perto de 9 implica t é maior do que 0. Vocês precisam prestar atenção nessas coisas porque é comum ter pegadinha em prova em que se você não presta atenção você acaba cometendo um erro do tipo uma raiz quadrada ao quadrado é igual ao elemento quando na verdade é igual ao valor absoluto do elemento. então tome cuidado a raiz quadrada é um pouco mais complicada porque ela não está nem definida se o termo o radicando for negativo mas tem outras situações parecidas com essa que eu estou descrevendo e que vocês precisam tomar cuidado com esse tipo de coisa isso é típico de pegadinha. Bom moral da história o limite que eu estou buscando 9 menos t sobre 3 menos raiz de t quando t se aproxima de 9 é igual ao limite quando t se aproxima de 9 de 3 mais raiz de t que é fácil de calcular e é igual a 3 mais raiz de 9 3 mais 3 6 bem aí nesse momento vocês vão me perguntar professora então todos os limites dão ou um sexto ou seis não claro que não né 5 vou tentar fazer um mais cabeludo calculemos o limite quando t tende a 0 agora de 1 sobre t raiz de 1 mais t menos 1 sobre t esse limite é esquisito porque eu não tenho o direito de colocar de substituir t igual a 0 nem nessa fração e nem nessa em nenhuma das duas então o que eu faço eu vou juntar esses dois pedaços eu vou fazer conta mas observando que eu só posso fazer conta para t diferentes de 0 não posso fazer conta algébrica com essa expressão se o t for igual a 0 então 1 sobre t raiz de 1 mais t menos 1 sobre t se t diferente de 0 é igual 1 sobre t raiz de 1 mais t e aí eu vou ter que multiplicar no denominador e no numerador por raiz de 1 mais t para reduzir o denominador comum então 1 menos raiz de 1 mais t no numerador ok bom agora eu estou agora eu estou numa situação que eu tenho esse radicando no numerador que eu vou querer eliminar então eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado desse radicando vezes 1 mais raiz de 1 mais t sobre 1 mais raiz de 1 mais t e aqui eu ainda esqueci a minha raiz de 1 mais t então é este cara esse radicando essa fração aqui 1 menos raiz de 1 mais t sobre t raiz de 1 mais t que multiplica no numerador e no denominador por 1 mais raiz de 1 mais t então como o que tem no numerador é igual ao que tem no denominador eu estou multiplicando por 1 estão me perguntando se o 1 na terceira linha aqui não devia ser multiplicado por t não porque este primeiro pedaço corresponde a fração 1 sobre t raiz de 1 mais t que é essa menos 1 sobre t o que eu fiz é que eu multipliquei esta fração por raiz de 1 mais t no denominador e no numerador e aí reduziu ao denominador comum continuando aqui as contas agora eu tenho a situação de a menos b vezes a mais b e portanto isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é 1 menos 1 mais t 1 mais t é o quadrado da raiz de 1 mais t porque t está próximo de 0 e portanto 1 mais t está próximo de 1 e 1 é um número positivo portanto essa raiz ao quadrado é igual ao que tem ao raio de canto sobre t raiz de 1 mais t 1 mais raiz de 1 mais t muito bem fiquei com 1 agora eu tinha um parênteses aqui porque esse parênteses representa o quadrado da raiz de 1 mais t então tem que por entre parênteses então agora eu vou tirar o parênteses isso aqui é 1 menos 1 menos t sobre t raiz de 1 mais t vezes 1 mais raiz de 1 mais t finalmente eu ganhei menos t no numerador que é 1 menos 1 é 0 sobre t raiz de 1 mais t 1 mais raiz de 1 mais t ok e agora a gente cancela o t do numerador com o t do denominador que eu só posso fazer porque t é diferente de 0 então no final eu descobri que se t for diferente de 0 então 1 sobre t raiz de 1 mais t menos 1 sobre t é igual a menos 1 sobre raiz de 1 mais t que multiplica 1 mais raiz de 1 mais t que não é um fato óbvio não é nem um pouquinho óbvio que essa diferença é igual a isso só é igual para t diferente de 0 por quê? porque o meu lado esquerdo esse daqui não está definido para t igual a 0 o meu lado direito está definido para t igual a 0 e vai ser igual a menos 1 sobre 1 vezes 1 mais 1 ou seja menos 1 meio tá? então esse daqui não está definido para t igual a 0 e esse daqui está definido para t igual a 0 conclusão o limite que eu estou querendo calcular que é o limite quando t tende a 0 de 1 sobre t raiz de 1 mais t menos 1 sobre t é igual ao limite quando t tende a 0 de menos 1 sobre raiz de 1 mais t 1 mais raiz de 1 mais t por que que esses dois limites são iguais? porque essas duas funções esta função do lado esquerdo e esta função do lado direito coincidem para todos os valores de t próximos do meu ponto limite que é o 0 meu ponto limite é o 0 essas duas funções coincidem próximo do ponto limite perto do ponto limite e portanto a tendência dos valores é a mesma para esta função e para esta função daqui tendência dos valores vai ser a mesma que é igual a menos 1 meio de onde surgiu esse 2 surgiu de você substituir aqui substituição direta você substitui t igual a 0 nessa expressão no denominador e você ganha 2 você ganha raiz de 1 vezes 1 mais raiz de 1 1 mais 1 2 2 vezes 1 2 como está no denominador e com menos 1 no numerador isso aqui deu menos 1 meio eu vou responder algumas perguntas do chat no fim da aula deixa eu fazer mais alguns exemplos aqui para vocês nós estamos chegando já no final da aula e eu ainda tenho alguns exemplos que eu queria discutir com vocês 6 limite quando x tende a menos 4 de 1 quarto mais 1 sobre x dividido por 4 mais x então como é que a gente faz primeiro a gente faz as contas para x diferente de menos 4 para x diferente de menos 4 a minha função 1 quarto mais 1 sobre x tudo isso dividido por 4 mais x é igual vamos fazer as contas a primeira observação é que quando x é igual a menos 4 eu tenho uma determinação porque o denominador dá 0 e o numerador também dá 0 dá 1 quarto menos 1 quarto que é 0 dividido por 4 menos 4 que é 0 então vamos eliminar a indeterminação então a primeira coisa vai ser achar um denominador reduzir o denominador comum a fração do numerador e aí eu ganho para isso x mais 4 dividido por 4x tenho que multiplicar 1 quarto por x no denominador e x no numerador e multiplicar a função 1 sobre x por 4 no denominador e 4 no numerador então dá x mais 4 sobre 4x dividido por 4 mais x isso é igual a x mais 4 sobre 4x vezes 1 inverso de 4 mais x sobre 1 que é 1 sobre 4 mais x então cancelo 4 mais x com x mais 4 são a mesma coisa e você ganhou 1 sobre 4x então se x é diferente de menos 4 o meu lado esquerdo é igual a 1 sobre 4x e portanto o limite da função do lado esquerdo é igual ao limite da função do lado direito perto de menos 4 ou quando x tende a menos 4 limite quando x tende a menos 4 de 1 quarto mais 1 sobre x sobre 4 mais x é igual ao limite quando x tende a menos 4 de 1 sobre 4x que é fácil aqui é o caso de substituição direta é menos 1 sobre 16 bom 7 limite limite quando x tende a 1 da raiz de x2 mais 3 menos 2 sobre x menos 1 ok quando x é igual a 1 o numerador da raiz de 1 mais 3 2 raiz de 1 mais 3 é raiz de 4 que é 2 menos 2 é 0 quando x tende a 1 x menos 1 tende a 0 então eu tenho uma fração aqui uma função que é um quociente de duas funções que ambas numerador e denominador tendem a 0 então vamos fazer nossa conta usual para x diferente de 1 então esse quociente raiz de x2 mais 3 menos 2 sobre x menos 1 é igual vamos multiplicar do numerador e denominador pelo conjugado x2 mais 3 menos 2 sobre x menos 1 vezes raiz de x2 mais 3 mais 2 dividido por raiz de x2 mais 3 mais 2 isso aqui deu o quadrado de raiz de x2 mais 3 como x2 mais 3 é obviamente positivo nem preciso comentar isso aqui dá x2 mais 3 menos o quadrado de 2 o quadrado de 2 é 4 sobre x menos 1 vezes 1 sobre raiz de x2 mais 3 mais 2 então observe que esse resultado do numerador é o resultado dessa conta desse produto aqui raiz de x2 mais 3 menos 2 vezes raiz de x2 mais 3 mais 2 eu tenho um parênteses aqui implícito que eu não estou colocando porque simplesmente a fração essa fração aqui já implica num parênteses como eu estou multiplicando esta fração por essa já implica que há parênteses nos numeradores e nos denominadores bem x2 mais 3 menos 4 é x2 menos 1 sobre x menos 1 vezes 1 sobre raiz x2 mais 3 mais 2 x quadrado menos 1 sobre x menos 1 é x mais 1 isso aqui eu acho que eu não preciso mais fazer para vocês porque x2 menos 1 é igual a x mais 1 vezes x menos 1 e aí eu cancelo x menos 1 por x menos 1 sobra x mais 1 eu posso fazer todas as contas que eu quiser porque eu estou assumindo aqui que x é diferente de 1 essas contas só valem para x diferente de 1 então eu ganhei isso vezes 1 sobre raiz de x quadrado mais 3 mais 2 então conclusão o limite quando x tende a 1 de raiz de x quadrado mais 3 menos 2 sobre x menos 1 é igual ao limite quando x tende a 1 de x mais 1 sobre raiz de x quadrado mais 3 mais 2 e como essa função daqui é um quociente de duas funções um polinômio e uma outra função algébrica para os quais vale a substituição direta e o denominador não tende a 0 isso aqui é simplesmente 1 mais 1 2 dividido por raiz de 1 mais 3 mais 2 raiz de 1 mais 3 é raiz de 4 que é 2 2 mais 2 4 2 quartos 1 meio achei o limite bom pessoal isso aqui é realmente o que eu queria contar para vocês esses sete exemplos eu sugiro que vocês vejam mais exercícios na página do cálculo 1 tem uma lista de exercícios sugeridos do livro-texto do livro do Stuart existem também outras fontes de exercícios existem as famosas listas do Jair não sei se vocês já ouviram falar das listas do Jair que tem os exercícios um pouco mais cabeludos mas é muito importante começar fazendo os exercícios do texto do livro do Stuart porque esses são exercícios de fixação né deixa eu sair aqui dessa dessa janela e botar a minha janela como sendo spotlight muito bem então como eu disse é importante que vocês façam os exercícios do livro-texto do Stuart que são exercícios de fixação fazer fazer no caso de limites vocês viram que eu fiz eu calculei para vocês sete exemplos diferentes mas isso é muito pouco se vocês fizerem dez exercícios de limites de fixação vocês não terão fixado ainda o conceito e as contas quer dizer fixado o assunto o que vocês precisam é no mínimo no mínimo vinte a trinta exercícios de fixação eventualmente quando eles ficarem repetitivos quando vocês olharem por exemplo já souberem o que vocês têm que fazer esse é o momento em que vocês dizem pronto já dei conta já entendi já estou dominando o assunto mas nesse meio tempo precisa fazer os exercícios de fixação depois que vocês tiverem fixado o conceito fixado o assunto a mecânica de encontrar limites usando as suas leis aí vocês precisam olhar para os exercícios mais cabeludos os exercícios da lista do Jair os exercícios que tem disponíveis nas provas anteriores as provas antigas de cálculo 1 que também estão acessíveis pelo site do cálculo 1 e tentar resolver esses é natural que tenha um ou outro que vocês não consigam resolver mas o que vale é tentar tentar é extremamente importante mesmo sem conseguir ir